Sempre presente na vida da gente Com ele você sabe que pode contar Dia e noite em qualquer lugar Seja com chuva ou sol pronto pra atuar No combate na estrada ou na ação social Compromisso com a pátria é o seu ideal Integrar nosso povo pra um Brasil bem melhor Com esforço, trabalho e muito suor De norte a sul, de leste a oeste Do litoral ao interior Força que cumpre a missão Sem nenhum temor Soldados que dão sua vida Por amor à pátria querida Esse é o seu exército Braço forte, mão amiga Soldados que dão sua vida Por amor à pátria querida Esse é o seu exército Braço forte, mão amiga PAO CANU A TÉRικά